Olá, pessoal! Dando aqui continuidade ao nosso capacita sobre os estágios da sucessão ecológica, esse é o último vídeo. Se vocês ainda não assistiram os outros, acesse aqui no card que vocês irão encontrar os vídeos anteriores, falando acerca dos estágios iniciais e intermediários da sucessão. E nesse vídeo de hoje, eu irei falar sobre o último estágio da sucessão ecológica, que é conhecido como Clímax. Bom, eu irei iniciar falando sobre os modelos de sucessão ecológica. Eu utilizei como base para falar aqui a teoria de Connell e Slate. Em seguida, eu irei falar os tipos de espécies que compõem o Clímax, a importância delas na comunidade e as características dessas espécies. Depois, eu irei falar um pouco sobre algumas teorias que tiveram sobre o Clímax, selecionei algumas, envolvendo as comunidades. E, por fim, eu irei falar sobre a produtividade primária bruta e a produtividade primária líquida, PPB e APPL. Antes de um ecossistema se estabelecer o Clímax, ele passou por uma série de competições que ocorreram entre as espécies devido aos fatores limitantes e as perturbações que atingiram as comunidades do estágio inicial e do estágio intermediário. Então, sabendo que essas espécies estão sujeitas a esses tipos de fatores, que podem interferir no decorrer da sucessão, as condições físicas e químicas do local podem levar essas espécies a competir entre si por espaço e por recurso. E a teoria de Connell e Slate explica bem isso. Eles consideram o termo sucessão como mudanças que ocorrem na comunidade, no espaço e ao longo do tempo, devido às perturbações que podem remover espécies, interromper o ciclo de vida, privando-as de espaço e recursos alimentares, ou modificar o ambiente, deixando grandes espaços abertos. E eles citam o estresse físico das plantas e a competição por recursos como os principais mecanismos que determinam o custo da sucessão. Então, de acordo com os mecanismos que determinam a sequência de espécies, Connell e Slater, em 1977, apresentaram os três modelos de sucessão, que é a facilitação, a tolerância e a inibição. A facilitação é caracterizada pela ocupação de espaços abertos por espécies aptas à colonização imediata. Essas espécies são as pioneiras. Elas irão modificar o ambiente abiótico de tal forma que tornam ele apto para receber novas espécies mais exigentes com características diferentes das delas. Então, quando as espécies pioneiras modificam esse ambiente, ela o torna favorável para o estabelecimento das espécies tardias. Um exemplo que podemos citar como modelo, como modelo de facilitação, é podemos citar uma floresta, que sofreu uma queimada e perdeu toda a sua biota. Depois de um determinado tempo, algumas espécies começam a aparecer e crescer naquele local aberto. E com o tempo, essas espécies vão modificando o ambiente, facilitando o desenvolvimento das espécies mais tardias, agindo como um abrigo para as suas sementes, fornecendo, então, um habitat adequado a elas. Já no segundo modelo, que é denominado tolerância, As espécies tardias, elas não precisam necessariamente da presença das espécies pioneiras para se estabelecer e crescer. Uma espécie pode invadir um novo habitat e se estabelecer de forma independente da presença ou ausência de outras espécies, pois o seu estabelecimento vai depender do nível individual de tolerância a escassez de recursos das espécies. E também vai depender da sua capacidade de expressão e das condições abióticas. E as espécies pioneiras, que são espécies com ciclo de vida curto, elas produzem um grande número de sementes, investindo mais na quantidade, porém, com reduzida reserva energética. Já as espécies tardias, ocorrem o inverso. Elas produzem um número menor de sementes, porém, com o tecido de reserva mais desenvolvido, tolerando aos baixos níveis de recursos. Então, esses aspectos fornecerão maiores chances de persistência. Então, nesse modelo, a tolerância à competição seria o fator determinante para a ocorrência de espécies ao longo do processo sucessional. Nesse modelo, a sequência de espécies é determinada pela história de vida de cada espécie. Pode ocorrer invasão de espécies não nativas em qualquer tempo da sucessão, sustentando que as espécies não nativas são mais resistentes quando dá redução do nível de recursos sob intensa competição, sendo, então, capazes de dominar os estágios mais avançados. Já o terceiro modelo, denominado inibição, ele prevê que as espécies iniciais invasoras, não apresentando a mesma história de vida das espécies presentes em uma determinada área, elas inibem o estabelecimento delas, travando ou retardando o processo de desenvolvimento dessas espécies nativas daquela área. E a inibição, ela altera o ambiente, tornando ele inadequado, prejudicando o potencial das espécies futuras. Pode acontecer da espécie inibir outra por predação, por redução dos recursos a nível abaixo daquele que a outra espécie precisa para subsistir, por produção de químicos nocivos, ou seja, uma planta pode inibir a outra planta que a outra planta se desenvolva, a partir da liberação de substâncias químicas no ar ou no solo. Esse processo, ele recebe o nome de alelopatia. Então, esses modelos, eles compreendem vários processos, interações entre espécies, eles foram muito importantes para os trabalhos posteriores, né? Para que viessem outros trabalhos. Mas não devemos nos imitar apenas a essa teoria. Esses modelos de facilitação, tolerância, inibição, eles não são modelos mutualmente nocivos, exclusivos em uma comunidade. Porém, eles podem ocorrer simultaneamente em diferentes pontos na sucessão de uma determinada comunidade. Os modelos de Conner e Slater, eles não incluem a herbivoria como um agente de mudanças sucessionárias. Eles ignoram a influência dos consumidores sobre a sucessão. Possivelmente, os herbívoros, eles podem afetar a sucessão, pode ser acelerando ou desacelerando a taxa de sucessão, no qual a sequência de espécies é inalterada, ou pode agir alterando a sucessão para uma nova trajetória, em que a composição das espécies dominantes torna-se muito mais diferente. Então, eles não são modelos de substituição de espécie por espécie, mas mostra que a regra se aplica devido a vários elementos, várias interações que são muito importantes nas mudanças que ocorrem no decorrer da sucessão. Mas, durante a fase, aquela fase da comunidade seral, que está no estágio intermediário, vai haver uma série de competições e eventos de perturbações que poderão remover ou interferir na comunidade, justamente pela falta de espaço ou de recursos alimentares, ou por mudanças no próprio ambiente físico. Então, de acordo com essas relações competitivas entre espécies, exigem dois tipos de resposta das comunidades às perturbações, que são as respostas controladas por fundação ou por dominância. As comunidades controladas por fundação acontecem assim, se a comunidade é controlada por fundação, todas as espécies são boas, colonizadoras e possuem a mesma capacidade competitiva. Portanto, dentro de uma mancha aberta, por uma perturbação, espera-se que rapidamente essa mancha seja colonizada. Cada vez que o organismo morre, a clareira é reaberta e todas as substituições são possíveis. E por esse motivo, a riqueza de espécies, ela será mantida em um nível alto. Porque as estratégias de vida dessas espécies são a reprodução frequente e numerosas formas de dispersão. Então, as espécies, elas vão competir pelo espaço. e as primeiras que chegar a um espaço livre, conquistam um local. Elas vão crescer e dominar esse espaço durante todo o seu período de vida. Já as comunidades controladas por dominância, vai haver espécies que serão competitivamente superiores a outras. Um colonizador inicial de uma clareira pode não se manter nela necessariamente. E as tardias podem acabar predominando nessa comunidade. Nesses casos, as perturbações podem levar a sequências previsíveis de espécies que têm diferentes estratégias de exploração de recursos. Então, vamos ter as espécies iniciais, que se trata das espécies do início da sucessão. Elas são boas, colonizadoras e crescem rapidamente. Enquanto que as espécies tardias, que se trata do estado intermediário, podem tolerar níveis baixos de recursos e crescer somente na presença das espécies iniciais, excluindo elas posteriormente por competição. Então, se a comunidade é controlada por dominância, haverá algumas espécies com maior capacidade competitivas que outras. Então, as espécies pioneiras ou excese, que são característica do processo inicial da sucessão, elas vão colonizar um local. Passando o tempo, aparecem mais espécies, que são aquelas que têm uma baixa capacidade de expressão e dominam o estágio intermediário, no qual coexistem com as pioneiras. E mais tarde, as espécies climáticas vêm e eliminam as suas vizinhas por exclusão competitiva. Então, entrando agora no estágio final, as espécies climáticas são as espécies da comunidade Clímax. Então, entrando agora no estágio final da sucessão, sendo esta fase caracterizada pela presença de espécies que são melhores competidoras da comunidade local, nessa comunidade, geralmente vai prevalecer espécies arbóreas, árvores de maior porte, mais complexas, são espécies mais exigentes, com ciclo de vida mais longo, ainda mais longo que as outras, mas a mudança de composição dessa comunidade vai ser mais lenta, pois o crescimento dessas espécies será mais lento. Para uma floresta chegar no estágio Clímax, pode demorar anos. O tempo de desenvolvimento para chegar nesse nível é muito elevado. Então, dessa forma, pode levar centenas de anos ou até vários séculos até que esse processo chegue a uma significativa estabilização. Então, no início da sucessão, as comunidades são mais instáveis, têm mais instabilidades, têm uma alta mortalidade proveniente das competições entre as espécies, que são muitas. Portanto, as espécies mais simples precedem as mais complexas. Ou seja, as plantas herbáceas, os subarbustos e os arbustos são gradativamente substituídos pelas arbóreas. As sombras das espécies maiores vão prejudicando as espécies menores, que são intolerantes à sombra. Vão sumindo, vão desaparecendo, enquanto que as árvores acabam por dominar o território. Daí, essa fase, ela representa um auge da diversidade. A comunidade vai entrar em um estado de homeostase, ou seja, ela alcança o equilíbrio dinâmico, como e como suas espécies, elas são complexas, nesse estágio, vai apresentar seres que toleram ambientes diferentes. Seres que vão viver na copa das árvores, seres que vão viver no estágio intermediário, e seres que vão viver na sombra, sobrevivendo com pouca luz. Então, esse equilíbrio é quando a comunidade, ela tem vários nichos disponíveis. Por isso que o clímax é considerado um estado de equilíbrio, de homeostase, porque ele dispõe de vários nichos para outras espécies, para que outras espécies possam habitar ali. Então, daí vai haver uma maior biodiversidade, um elevado número de espécies, formação de novos nichos ecológicos, uma maior quantidade de biomassa, as teias e as cadeias alimentares se tornam cada vez maiores, mais complexas e multidirecionais, e as taxas de fotossíntese e respiração também irão aumentar. bom, quanto ao nicho ecológico, para quem não sabe, nicho é o conjunto de condições e recursos que permitem a uma espécie sobreviver naquele ambiente. Essas condições e recursos se tratam das variáveis ambientais que podemos citar, a umidade, o tipo de solo, o pH, a disponibilidade de alimento, os locais de abrigo e para reprodução. E na comunidade Clímax vai haver melhores condições para que várias espécies possam se abrigar e também vai haver uma maior disponibilidade de recursos para que essas espécies possam se estabelecer ali. As condições microclimáticas também tentam se estabilizar ao longo do tempo. também vai haver a presença de mais predadores, vai haver também a presença de competidores. Então, as cadeias, nisso as cadeias alimentares vão aumentar, formando as teias alimentares que vão se tornando cada vez mais complexas e multidirecionais. As cadeias alimentares é quando os organismos estão dispostos em uma sequência linear, em que um serve de alimento para o outro. Lá no início da sucessão, a cadeia alimentar era mais restrita, era mais simples, mas a partir de agora, aquele organismo que estava presente somente naquela cadeia não vai fazer parte somente dela, vai começar a fazer parte de outros, de outros. Nisso, ela vai, essas cadeias vão se conectando, formando então as teias alimentares. então vai haver um maior número de produtores, consumidores e de decompositores. Essa estabilidade que a gente fala que tem no clímax, em grande parte está associada ao aumento da variedade de espécies e do aumento das teias e as cadeias alimentares. quando uma determinada espécie morre na floresta ou desaparece, fica mais fácil de contornar essa instabilidade por causa dessa diversidade de teias e cadeias alimentares e de espécies. Essa estabilidade é basicamente isso, se tiver um pequeno distúrbio no meio dessa comunidade, vai ser mais rápido e mais fácil de contornar a situação do que nas comunidades iniciais que tem poucas opções alimentares, por isso que eu digo que elas são mais instáveis. Nessa fase, a eficiência de produção também é grande, a ciclagem de nutrientes também, então, se ela sofreu um pequeno distúrbio, vai apresentar apenas leves modificações, essa comunidade não vai perder a sua característica rapidamente, ela vai permanecer em nível estável em frequência de espécies e de biodiversidade, vai haver o aumento na produção da biomassa, a biomassa nada mais é do que toda a matéria orgânica de origem vegetal e animal, nisso vai haver quantidades significativas de nutrientes no solo através da decomposição desses componentes, nessa fase, como tem uma grande quantidade de árvores, essas árvores vão produzir uma maior quantidade de serrapilheira, que vai favorecer na retenção de água, na disponibilidade de nutrientes do solo, funcionando também como isolante térmico, protegendo das altas temperaturas, deixando ele mais fértil e mais estava abrigando uma maior quantidade de sementes. E vai ocorrer também o aumento da taxa de fotossíntese e de respiração. Ele vai produzir demais, mas também vai consumir demais, ou seja, a taxa de produção é igual à taxa de consumo, então nada sobra, tudo é consumido nessa comunidade, por isso que ela é caracterizada por atingir o equilíbrio, mas na frente eu vou falar melhor sobre isso, onde eu estarei falando sobre a produtividade primária bruta e a produtividade primária líquida, mas antes disso, eu quero falar sobre algumas teorias sobre o clímax, que eu selecionei para falar nesse vídeo, eu selecionei algumas teorias que foram bem consideráveis naquela época, na verdade muitas foram bem consideráveis, foram muito importantes, mas eu selecionei algumas dessas que foram bem consideráveis, antigamente quando os ecólogos eles começaram, deram início aos estudos das comunidades, eles notaram que elas tinham a tendência de se modificar ao longo do tempo e que essa modificação ocorria até um determinado ponto em que ela não mudava mais, deixava de mudar, eles chamaram esse ponto que deram o nome de clímax, que teria uma comunidade, que seria uma comunidade previsível de espécies e permaneceria estático até que ocorresse uma grande perturbação. por muito tempo eles acreditaram que esse estágio era imutável, mas essa crença de que a comunidade clímax era o ponto final da sucessão mudou com o passar dos anos. Existem várias teorias que tentam explicar como as espécies evoluem para chegar no clímax. Os ecólogos na verdade eles têm acumulado uma grande quantidade de formação em vez de termos uma única teoria unificada o que temos hoje é um conjunto de processos sucessionais conjunto complexo que estão interconectados entre si e cada autor vai apresentar uma visão nova um pouco diferente mas todos contribuíram para o enriquecimento desse conceito de sucessão ecológica. Então eu irei abordar umas três teorias que foram bem consideráveis nesse tempo naquele tempo não havia não se tinha muitos estudos sobre isso mas esses estudos serviram de base para que surgisse outras teorias que foram mais avançadas e chegasse a esse conceito que temos hoje. Como são muitas eu selecionei somente esses três para falar nesse vídeo. Vou começar falando sobre a teoria do monoclímax que foi proposta pelo botânico e ecólogo norte-americano Frederick Edward Clements em 1916 ofereceu uma teoria sobre a sucessão de plantas na qual ele dominou o campo científico na primeira metade do século XX. Clements focalizou seus estudos em paisagens de campos e florestas de coníferas. Ele acreditava que a sucessão era um processo que acontecia de modo ordenado e previsível em direção a um único clímax. Por isso que ela recebeu esse nome de monoclímax que ele acreditava que só havia um único clímax para todas as comunidades. Ou seja, se torna estável onde a vegetação alcançaria o seu equilíbrio, sendo então este o ponto final de qualquer sucessão, controlada apenas pelas condições climáticas, controlada apenas pelo clima. E nessa teoria, a comunidade de plantas era considerada por ele, por Clements, um super organismo. Esse conceito foi seguido da premissa de que a tarefa central da ecologia consistia no estudo da associação ecológica ou a substituição de uma associação de plantas por outras ao longo do tempo. E Clements, ele sugeriu que a organização e as propriedades de equilíbrio próprio das associações das plantas tornava válido considerá-las como um tipo especial de organismo. Ele descreveu que os fatores externos, como as migrações de plantas e variações nas condições físicas do meio eram consideradas irrelevantes para a trajetória do desenvolvimento sucessional. embora essas teorias de Clements tenham sido alvo de críticas posteriormente, resolvi muitas críticas naquela época, suas ideias causaram bastante repercussão na ecologia americana, mas contribuíram para a disciplina de ecologia. a próxima teoria é do teoria do policlímax, e um desses críticos que criticou o trabalho de Clements foi o botânico Arthur George Tansley, que não concordava com a hipótese de que todas as mudanças na vegetação de uma região particular iriam convergir para o mesmo tipo de clímax, propondo então a existência de diferentes tipos de clímax associado às condições climáticas regionais e também a fatores locais do ambiente físico. Tansley também não concordava com a ideia de que a comunidade de plantas era um superorganismo e defendia que a comunidade seria como um quase organismo. Num artigo, em seu artigo publicado em 1920, a classificação da vegetação e o conceito de desenvolvimento, Tansley afirmou que as comunidades de plantas, apesar de serem menos parecidas com verdadeiros organismos, quando comparadas com unidades humanas, elas poderiam ser consideradas como quase organismo ou entidades orgânicas. Isso, por um lado, elas seriam compostas por unidades orgânicas e, por outro, seriam entidades pelo fato de se comportarem como totalidades. devem, então, ser estudados como tais. Tansley, ele, então, introduziu um novo termo que recebeu o nome de ecossistema. Em um trecho, ele fala assim, mas me parece que a concepção fundamental, o sistema inteiro, no sentido da física, inclui não apenas o organismo complexo, mas também o complexo de fatores físicos como um todo, constituindo o que chamamos de meio ambiente do bioma, os fatores do habitat no sentido amplo. Ao introduzir o termo ecossistema, em 1935, Tansley, ele enfatizou a associação de fatores bióticos e abióticos, defendendo que o clímax, ele poderia ser determinado por uma combinação de fatores, clima, sol, topografia, fogo. para ele, os fatores inorgânicos também teriam extrema importância. Assim, o ecossistema, ele consistiria na combinação e trocas entre o orgânico e o inorgânico, o meio ambiente e o organismo, sendo estes constituindo o sistema físico, o único sistema físico. E o termo organismo complexo, que foi empregado por Clements, foi criticado por Tansley. O Clements, ele dizia que não se tratava de uma metáfora, esse termo, mas um meio legítimo, justificado de caracterizar a comunidade. Por outro lado, o ecossistema de Tansley descreveu melhor o mundo que estava sendo estudado, ou seja, ele é mais abrangente e permite ver qual é a participação dos seres humanos, pois, nisso, ele não estaria apenas analisando os organismos que constituiam a comunidade, mas também os fatores físicos que constituiam o ambiente em que eles viviam. Então, não devia haver separação entre eles. Uma mudança considerável no clima poderia ocasionar a destruição de ecossistemas de qualquer região geográfica e sua substituição por outro. Então, Tansley postula que o ecossistema se desenvolve em direção a uma maior integração e estabilidade. Porém, sua estabilidade pode variar e ocorrer de alguns deles se desintegrarem no decorrer do tempo. Devemos lembrar que as plantas, os animais, o clima e o solo são elementos importantes, elementos cruciais para o reconhecimento de um ecossistema. Entretanto, o conceito que foi proposto por Tansley sofreu também modificações com a introdução de novos elementos e novas ideias também que foram surgindo. A próxima teoria é a teoria do gradiente ambiental, apresentada pelo biólogo e ecologista e botânico Robert Whitaker em 1953. Essa é uma teoria mais avançada e complexa porque ela considera um padrão maior de possibilidades de comunidades que estabeleceram o seu ápice ecológico, ou seja, chegou ao seu ponto máximo de relações ecológicas. E esse padrão ele vai variando de ponto a ponto dependendo da disponibilidade do ambiente, sendo então esse ambiente favorável ou não ao desenvolvimento de determinados indivíduos. Essa teoria diz que a composição do sistema não está sujeita somente às condições climáticas, como foi proposta por Frederick Clements, que seria controlada pelo clima, ou por condições edáficas ou topográficas, como foi proposta por Tansley. Mas, sim, ela estaria sujeita ao resultado do que cada ser produziria, se esse resultado afeta o ambiente. Além disso, ela também inclui a ação, que os fatores abióticos podem influenciar. Então, para o Itaqui, a comunidade Clímax, ela apresenta um padrão regional aberto, com uma variedade de Clímax, que a sua composição ela seria regida pelas respostas da comunidade de acordo com as condições de estresses abióticos e bióticos e com os gradientes ambientais. E esse gradiente ambiental é uma direção ao longo da qual o ambiente vai gradualmente se modificando do ponto de vista desse ou daquele fator ecológico. Então, essa comunidade vai sofrendo modificações ao longo desses gradientes ambientais. Mas, com que padrão de mudança ocorrem essas transformações? Bom, uma primeira modalidade pela qual a comunidade ela vai se modificando ao longo desse gradiente é a modalidade de variação contínua. Aqui, mostra pra gente nos gráficos um exemplo de comunidades fechadas. O item aqui mostra o exemplo de comunidades fechadas. Cada curva dessa que representa uma das espécies vocês observam que tem umas elevações com níveis altos e baixos e significa que pra cada espécie existe um trecho do gradiente que as condições são mais favoráveis em que ela irá apresentar uma abundância mais alta. E nos outros trechos com níveis mais baixos o ambiente se torna desfavorável pra aquela espécie. então ela declina e outras espécies eventualmente são favorecidas. E nesse gráfico à medida que percorre o gradiente as espécies vão se sucedendo independente umas das outras de forma contínua. Então chega numa parte do gradiente que não dá pra estabelecer um ponto onde mudou. Então essas espécies são distribuídas de acordo com as suas tolerâncias. e o Itaker que foi um ecólogo da Universidade de Cornell ele foi um pioneiro da análise do gradiente ambiental e seu trabalho foi muito importante pra afastar aquela visão extrema de clímetros de comunidades fechadas. E o Itaker conduziu a maior parte do seu trabalho em áreas montanhosas onde a temperatura e a umidade vão variar em pequenas distâncias de acordo com a elevação a declividade e a exposição. Então estas variáveis por sua vez determinam os níveis de luz temperatura e umidade em um determinado lugar. E em um parque de reserva dos Estados Unidos chamado Gritty Smoking o Itaker onde ele fez o estudo lá ele descobriu que as espécies arbóreas dominantes tinham distribuições ecológicas distintas mas parcialmente elas estavam sobrepostas ao longo de um gradiente de umidade e elevação. Por exemplo temos aqui o Carvalho Vermelho que seu nome científico é Quercus coxinha ele cresce mais abundantemente em lugares relativamente secos em altas elevações mas sua distribuição ela se estende sobre as florestas dominadas pela faia aqui tem um exemplo a Fago Silvática o Carvalho Branco o Quercus Alba seu nome científico e as Castanheiras Americanas que é a Castanha Dendata e de fato o Carvalho Vermelho ele é encontrado em toda parte da água das montanhas e a faia ela prefere condições mais úmidas que o Carvalho Vermelho e o Carvalho Branco ele atinge sua maior abundância em condições mais secas mas todas as três espécies ocorrem juntas em muitas áreas e nas montanhas de Santa Catalina no sul da Arizona o Itaker também fez um estudo por lá ele descobriu que muitas espécies ocupam distribuições ecológicas únicas com seu máximo de abundância espalhadas ao longo de um gradiente de umidade e as distribuições elas são moldadas pelas adaptações das espécies que competem umas com as outras ao longo do gradiente aí se estabeleceu aquela que foi mais tolerante então o Itaker reformulou a teoria de policlímax de Tansley ao conceber um padrão de comunidades clímax em um contínuo então para ele haveria gradientes entre as comunidades clímax e dentro delas haveria mosaicos de habitats diferentes esses gradientes representam a forma de transição gradual das fisionomias e das distribuições das espécies que há nela e o clímax que é uma comunidade que apesar da sua biomassa e biodiversidade serem maiores em espécies e que essa diversidade pode influenciar a estabilidade da comunidade de várias formas o clímax vai apresentar algumas diferenças em relação a sua produtividade primária bom o que seria essa produtividade primária o ecossistema ele é formado pelos fatores bióticos pelos fatores abióticos os seres vivos e não vivos todo ecossistema ele depende de uma cadeia alimentar onde vamos ter os produtores que são organismos que produzem seu próprio alimento nesse caso as plantas essas plantas são responsáveis por formar a matéria orgânica e aí essa produção de matéria orgânica é chamada de produtividade primária o quanto o ecossistema ele conseguiu produzir de matéria orgânica daí dentro da produtividade primária temos a produtividade primária bruta e a produtividade primária líquida a produtividade primária bruta é o somatório total de tudo que é produzido de matéria orgânica no ecossistema ou seja vai corresponder ao total de matéria orgânica produzida em gramas durante um certo tempo em uma área ambiental mas os organismos eles acabam consumindo a matéria orgânica então além de ter a produção vai haver também o consumo daí descontando desse total quantidade de matéria orgânica pela comunidade durante certo período aí eu pego a produtividade total e diminuo pela quantidade de consumo daí eu vou obter a produtividade primária líquida temos aí uma equação representando essa produtividade então e a produtividade primária líquida é aquilo que realmente interessa para o ecossistema é a quantidade de alimento que vai estar disponível ali para todos os outros seres vivos que fazem parte da comunidade a produtividade primária líquida ela varia nas comunidades então nos estágios iniciais da associação ecológica onde o ambiente ainda está em fase de desenvolvimento ele ainda vai ter um consumo muito baixo de alimento então a produtividade primária líquida vai ser muito alta ou seja vai ter uma maior disponibilidade de alimento para as outras espécies e a produtividade primária líquida nada mais é do que a quantidade de carboidrato açúcar que as plantas produzem e que sobra para que os outros organismos possam consumir uma parte a planta ela usa para ela e outra parte fica disponível para os consumidores e como a PPL ela se aplica nas comunidades ela se aplica assim conforme as comunidades elas vão se tornando cada vez mais complexas a disponibilidade de alimento ela vai sendo reduzida até ela ficar nula e na comunidade sese a pioneira a produtividade primária líquida ela é maior como disse anteriormente porque não vai ter muitos seres vivos ali para estar consumindo né e essa comunidade as espécies que fazem parte dessa comunidade não precisa não consome muito em relação às outras já na intermediária essa produtividade primária ela diminui essa produtividade primária líquida ela diminui um pouco então ainda vai ter mas ainda vai ter um alimento disponível ali para os consumidores e na comunidade clímax não vai haver essa produtividade primária líquida ela vai ser igual a zero não vai haver disponibilidade de alimento para as outras espécies porque tudo é contabilizado ali tudo que é produzido é consumido pela própria comunidade e um exemplo de floresta clímax é a floresta amazônica ela apresenta uma enorme biodiversidade de espécies em sua composição e nesse gráfico ao lado representa muito bem como a produtividade primária líquida ela diminui ao longo da sucessão né fazemos de conta que ali no começo é a comunidade excese depois é vai passando para a comunidade intermediária depois para a comunidade clímax notamos que ao longo da sucessão é os únicos fatores que avançam é a produtividade primária bruta a biomassa que é a quantidade de matéria orgânica né e a respiração mas a produtividade primária líquida ela ela cai ela diminui então gente o que podemos concluir sobre o clímax bom ele é representado por uma alta riqueza de espécies ele abriga uma enorme biodiversidade de espécies mais nítidos ecológicos disponíveis tes e cadeias alimentares multidirecionais e complexas ele é representado por espécies arbóreas de grande porte crescimento lento são espécies que conseguem sobreviver em locais que possam que possam uma maior quantidade de nutrientes por isso são consideradas mais exigentes ela só consegue se estabelecer em um local se as espécies iniciais e as intermediárias prepararem o local deixarem o local mais propício para ela essas espécies também elas são muito importantes para a manutenção das florestas elas estão sempre buscando equilíbrio para que as outras espécies possam se estabelecer nela além delas fornecerem sombras para manter o habitat mais úmido promovendo o clima melhor para aquele ecossistema e as árvores elas ainda utilizam dióxido de carbono para realizar a fotossíntese devolvendo a atmosfera e as árvores utilizam o dióxido de carbono para realizar a fotossíntese devolvendo a atmosfera o oxigênio né oxigênio que a gente utiliza para sobreviver então como elas são muito importantes né e as comunidades também para se estabelecer o clima que isso pode levar muitos anos para se estabelecer isso vai depender das condições climáticas dos fatores bióticos abióticos da capacidade de tolerância de cada espécie e todos esses fatores podem influenciar na estrutura das comunidades sendo cada espécie independente de uma da outra e essas comunidades elas são abertas podendo formar mosaicos vegetacionais e isso pode acontecer devido às perturbações que vão acontecendo ao longo do tempo né pois as comunidades estão sempre sujeitas às perturbações resultantes da ação humana ou fenômeno natural e naquela imagem ali no canto mostra um exemplo de perturbação é um alagamento em Pantanal que lá acontece constantes alagamentos seguidos de secas né e isso vai sempre se alternando aí tem uma época que é da chuva e uma época que é com menos precipitação aí na imagem a gente percebe uma série de manchas existem áreas mais elevadas e outras menos elevadas nas que são mais elevadas a água chega a inundar e aí acumula aquelas espécies da comunidade que resistem menos a inundação e e não outras e nas outras áreas tem as outras espécies que resistem a inundação tem outro exemplo aqui em cima dela tem um outro exemplo aqui em cima de estradas que são construídas né pelo homem que também alterou aquela comunidade formando esses o que chamamos de mosaicos vegetacionais com diversos habitats que estão em diferentes estágios de sucessão bom pessoal chegamos ao final da nossa série de vídeos sobre sucessão ecológica eu espero que vocês tenham gostado aproveitado muito bem esse assunto e aprendi sobre esse tema que é a sucessão ecológica eu coloquei aqui algumas referências das quais eu utilizei para ministrar esse capacita né deixa aqui seu like se você gostou assim vocês ajudam a gente no nosso canal para que possamos postar mais vídeos como esses uma forma de da gente interagir né e ao mesmo tempo compartilhar o nosso conhecimento e aprender com vocês e aqui estão as nossas redes sociais deem uma passada lá no blog nos sigam no instagram no facebook e se inscreve aqui no nosso canal beijos e muito obrigada pela atenção então